Eles são os responsáveis pela proteção dos terreiros de Umbanda e pela proteção em todos os lugares. Sabe de quem eu estou falando? Saravá os Goiadeiros. Olá, meus irmãos. Sou o Pai Ló das Pedreiras e estou aqui para mais um Doutrinando, mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos já em abril e em abril começa o mês do nosso querido Pai Ogum. Aliás, nós vamos ter vários vídeos referentes ao nosso Pai Ogum. Toda semana nós vamos falar principalmente de uma falange, isso foi um pedido já no nosso canal. Então nós vamos fazer um vídeo, uma pílula especial sobre Ogum Beramar, sobre Ogum de Lei, sobre Ogum Megê e uma série de Oguns que são conhecidos na Umbanda. E quando nós oramos em Ogum, tem uma linha de trabalho que é muito ligada ao nosso Pai Ogum, que são os Goiadeiros. Por isso, esse é o nosso Doutrinando, tudo sobre os Goiadeiros. Por isso que eu já peço, se inscreve no nosso canal, se liga nas nossas redes sociais, dá o seu joinha aqui no vídeo, compartilha para os seus amigos, manda para os seus inimigos também, assim eles vão saber um pouco mais sobre a Umbanda e quem sabe eles vão se tornar um amigo de vocês um dia. Tá bom? Então vamos falar sobre os nossos queridos e amados Goiadeiros. O culto dos Goiadeiros é um culto que vem da pajalança, do xamanismo, da jurema. Nós temos que entender, e eu já disse isso, se você não viu, vai estar aqui na descrição o vídeo sobre os encantados na Umbanda. A encantaria era um culto, era uma crença que existia no norte e nordeste do país e quando a Umbanda tem contato com isso, traz algumas entidades que já existiam na encantaria para a Umbanda. E isso aconteceu com os Goiadeiros. Os Goiadeiros são os famosos, são os conhecidos caboclos de couro. Quando nós estudamos a pajalança, o catimbó, o culto a jurema e uma série de outros cultos nordestinos e do norte, nós encontramos seres que se diziam caboclos de couro. Eram espíritos que usavam chapéu, muitos deles fumavam charuto ou cigarro de palha e eles sempre com a sua força, com a sua valentia, sempre do seu jeito austero, eles sempre vinham para trazer a comunicação e principalmente a limpeza espiritual. Isso viria a fomentar, isso seria o grande pilar de sustentação do culto aos Goiadeiros Lombando. O Goiadeiro Lombando nada mais é do que a entidade responsável pelas limpezas espirituais e por conduzir os espíritos abnegados, os espíritos obsessores. Tá bom? Isso é o básico do culto que vai se tornar a linha dos Goiadeiros Lombando. Uma coisa interessante quando nós falamos é que os Goiadeiros são muito ligados ao Ogum e a Xangô, mas muito também se ligam ao Oxóssi, além de ter uma grande fé em Nossa Senhora Aparecida e também a Nossa Mãe Oxum. Então esses quatro orixás, Ogum, Xangô, Oxóssi e Oxum, são os principais orixás que os Boiadeiros trabalham. Mas nós podemos ter Boiadeiros de todas as linhas. Podemos ter Boiadeiro de Emanjá, Boiadeiro de Inassã, Boiadeiro de Omulu, Boiadeiro de Nanã, Boiadeiro de Oxalá, de todas as linhas. As grandes ferramentas que os Boiadeiros usam é o chicote e o laço. Essas duas ferramentas que a maioria deles usam, nós podemos sim ter Boiadeiros que não usam nenhuma dessas, mas a grande maioria usa. Então os Boiadeiros têm dois grandes trabalhos. Um deles é conduzir os espíritos e o outro é punir os espíritos obsessores. Nós temos que entender que os espíritos obsessores são punidos através da lei espiritual. Os Boiadeiros que usam chicote, principalmente, trabalham com a punição desses espíritos e com os descarregos. Enquanto os Boiadeiros que usam laço trabalham com a condução e com as aberturas de caminho. Isso não é uma máxima. Nós podemos ter Boiadeiros que usam duas coisas. Eu, por exemplo, trabalho com o Boiadeiro chamado laço de fogo. Mas ele não usa laço, ele usa um chicote, instrumento de punição, porque ele é ligado a Xangô. E Xangô é, sim, um orixá punitivo. É a justiça e a lei sagrada. Então por isso que esse Boiadeiro trabalha com chicote. De forma geral, eu vou passar aqui para vocês uma forma bem geral do que nós conhecemos dos Boiadeiros. A maioria dos Boiadeiros usam como cor marrom, o elemento é o elemento fogo e o campo de atuação são as planícies. Os Boiadeiros gostam de planícies, savanas, pantanais e por aí. Campos abertos. A vela, normalmente, para os Boiadeiros é sempre marrom ou vermelha. A guia é sempre de olho de boi. A bebida principal é a cerveja. O número cabalístico é o número 7. Adoram trabalho com 7 velas. E os atributos é sempre valentia e austeridade. E o seu dia consagrado eles não têm. Não existe um santo padroeiro da linha de Boiadeiro. Não existe um dia consagrado aos Boiadeiros na Umbanda. Porém, muitas casas festejam os Boiadeiros agora em abril, por causa da ligação com o Ogum. Então, normalmente, na primeira, segunda semana de abril, é feita a homenagem, a uma festa a todos os Boiadeiros. Isso nós falamos de regra geral. Só que assim como nós fizemos com os Marinheiros, quando nós falamos em linha, e isso é um estudo pioneiro que eu faço, quando nós falamos assim, linha de tal entidade, muitas pessoas gostam de padronizar. E nós temos que fugir do padrão. Não existe o Boiadeiro e só aquela figura do Boiadeiro de chapéu de couro de laço na mão gritando. Nós temos que entender que existem vários Boiadeiros. E a linha deles é dividida em várias falanges, mais precisamente em sete. E assim como nós fizemos com os pretos velhos, com os marinheiros, com os caboclos neste canal, nós vamos desmiuçar para vocês as sete falanges de Boiadeiro. Por isso que às vezes você não conhece direito o seu Boiadeiro. Se o seu Boiadeiro pede alguma outra coisa um pouco mais diferente, não diferente, mas ele não pede o laço e o chapéu marrom, você já acha que o Boiadeiro é coisa da sua cabeça. Calma, existem vários Boiadeiros de várias falanges diferentes, cada um com a sua característica e nós vamos falar de todas elas. Tá bom? O primeiro que nós vamos falar são os Boiadeiros do campo. Os Boiadeiros do campo é o Boiadeiro mais comum que você conhece, aquele que usa vela marrom. Eu vou ler aqui para vocês a descrição dos Boiadeiros do campo. Eles se denominam assim, pois trabalham em todos os campos de atuação. Em vida andaram por todo o nosso país, principalmente tocando gado, passando pelo Cerrado e até o Nordeste do país. São bem alegres, adoram chapéus de couro, são falantes, bravos e gostam de trabalhar, principalmente afastando e encaminhando os espíritos sem luz. Usam chapéu de couro, laços, chicotes, principalmente lenço no pescoço. Esse é o famoso Boiadeiro que a gente conhece. É a maior falange, a maioria dos Boiadeiros de Umbanda são dessa falange, usam dessa forma, mas não são todos. Nós vamos ver aqui. Esses Boiadeiros têm como característica isso. Sua cor é o marrom, a sua guia é sempre de olho de boi. A bebida é a cerveja, e aí pode variar. Alguns preferem a cerveja branca, que é a cerveja de algum, outros preferem a cerveja preta, que é ligada a Xangô. A erva é a alfavaca, o fumo é o cigarro de palha, e a oferanda é o feijão tropeiro. Então, se você quer agradar esse seu Boiadeiro, faz um feijão tropeiro e oferece para ele. A segunda falange, já um pouco menos conhecida do que a falange do campo, do que o povo do campo, são os Caboclos Boiadeiros, bem conhecidos também. Vamos lá. Os Boiadeiros dessa falange, sendo a segunda maior falange dentro da Umbanda, são de espíritos e os bravadores. Só a maioria foram hindos que não se encantaram, como os caboclos, e trabalham nesta linha. Povo forte, muito firme, gostam de bradar e mostrar o quanto são fortes. Seus trabalhos são principalmente para dispersão energética. Gostam de amarrar e disciplinar espíritos de baixa luz. Não gostam de chapéu. Uma fita da cor do orixá. Não gostam de chicote. Preferem o laço. Gostam de usar facas, facões e adagas. Quase não falam e não gostam de dançar. Esse caboclo é muito parecido com um caboclo de Umbanda, mesmo aquele caboclo índio. A maioria deles são, na verdade, índios, mas estão na linha de boiadeiros. Quase não gostam de chapéu. Preferem uma fita trançada na cor que o orixá trabalha e, principalmente, Oxó, se a gente sabe que é a grande cor que eles trabalham. Até porque a linha, a cor desta falange de boiadeiro é a cor verde. A guia, eles não gostam de guia de miçanga. Eles preferem a guiada, que é aquela guia de couro trançado que vocês acham em algumas lojas de Umbanda. A bebida é a garapa. Aqui em São Paulo nós chamamos de garapa. Mas para vocês que estão fora aí de São Paulo, é o caldo de cana. Na verdade, esses grandes boiadeiros gostam de todos os sucos. Caldo de cana, principalmente. Mas podem tomar sucos de outras frutas também. A erva deles é o capim-limão. O fumo é o cigarro de palha. E a oferenda para eles é seis limões cortados. Bem interessante que esses boiadeiros adoram de coisas amargas e ácidas nas suas oferendas. Então, limão, giló, são os legumes e frutas ali nas oferendas deles. A terceira falante que nós vamos falar é do povo do sul. São chamados de gaúchos. Existe essa linha dentro dos boiadeiros. Este povo não tão conhecido, porém bem presente nos terreiros. São chamados de gaúchos, mesmo que alguns deles não tenham encarnado no sul do país. Sua principal característica é o uso do chapéu preto. São boiadeiros que trabalham em linhas de cura e principalmente no umbral, resgatando os espíritos. Cuidando de espíritos recém-desencarnados. Costumam aparentar mais idade. Pouco falam, mas são incisivos. Gostam de cores escuras. Sua guia usa muito mais cristais do que sementes. Esses boiadeiros são um povo um pouco mais diferente de você ver em terra. E eles são chamados de gaúchos, porque realmente existem muitos gaúchos dali. E a gente tem que entender que ali, nos pampas, existe um grande povo ali que cuidava dos bois e tal. E isso tem a ver com os espíritos usarem dessa forma fluídica. A maioria desses gaúchos, eu tenho alguns na minha casa, eles são gaúchos mesmo. Usam até mesmo lenços da cor do Rio Grande do Sul. Eles gostam. A sua cor principal é a cor vinho e o vermelho e preto. Sua cor é o vinho. A sua guia é o olho de pombo, que é uma semente pequenininha. Bebida é o chá ou o chimarrão. Nós temos alguns boiadeiros que tomam chimarrão. A erva é a amarguinha ou a cavalinha. São duas ervas aí dos boiadeiros do sul. Fumam charuto, mas na verdade eles quase não fumam. É uma linha de boiadeiro que quase não trabalha com a energia do ar, então eles quase não fumam. E a oferenda são sempre folhas secas com pedaços de algodão com fogo. Esses boiadeiros gostam só de folhas secas, de coisas bem simples. São boiadeiros mais simples. Em terra, são mais velhos, aparentemente. Não são de ficar gritando. Ficam mais parados dentro do terreiro. Outra falange que nós vamos falar é do povo do norte. Muitas pessoas confundem o boiadeiro do norte com o baiano. Mas baiano é uma coisa e boiadeiro do norte é outra. Apesar de ser muito parecido às cores, mas enquanto o baiano trabalha com descarrego, com limpeza espiritual, na linha de baiano, o boiadeiro trabalha com as curas espirituais e com o desenvolvimento dos espíritos, levando eles para os outros mundos. Os trabalhos são bem diferentes. Vamos lá. Povo do norte. Estes são os encantados, mestres da Jurema, espíritos raizeiros do norte do país. Trabalham em passos fluídicos, ótimos passistas. Gostam de cura com a mão e receitar ervas. Sempre com seu sotaque característico. Gostam de chapéu de couro cru, chapéu coquinho e até chapéu de cangaceiro. São muitos trabalhadores. Às vezes se assemelham aos baianos. Trabalham com fitas e cores. Muitas vezes preferem lenços e panos do que laços e cordas. Muitos usam fitas trançadas. Usam fitas coloridas na cintura. Então esses boiadeiros gostam disso. Gostam de usar a boiadeira. Até parecem um pouco os baianos, mas é uma linha de boiadeira. Sua cor é amarela. A guia é o coquinho. E a bebida é a batida. Herva é a folha de coqueiro. Cigarro de palha ou cigarro normal que eles fumam. E a oferenda é um coco seco com pinga e mel. Mesmo que eles gostam de batida, eles adoram tomar pinga com mel. A famosa meladinha. Então esses são os boiadeiros do povo do norte. Outra falange que nós vamos falar, a quinta falange, é a do povo Marajoara. Esta falange, ainda em formação, abarcam aqueles mestiços que foram massacrados em nosso solo. São espíritos não muito velhos. Não usam nada de couro. Trabalham com os caboclos boiadeiros nas dispersões energéticas. Não usam couro. Somente feltro ou chapéu de palha. Gostam de água de coco. São muito ligados ao elemento água, preferindo os rios, margens, mangues e mares. Gostam de se adornar com chifres de búfano. Fumam cigarros de palha. E gostam de fumo de corda. Grandes desbravadores em terra. Se locomovem bastante. São fraternos, porém rudes. A cor principal é o azul. A guia é o coquinho. Aquele coquinho mais claro. A bebida é o vinho branco ou água. A erva é a pata de vaca. O cigarro é o cigarro de palha ou cigarro normal. E a oferenda é água, mas sempre com especiarias. Ou anis ou cravo da Índia. Ou um pouquinho de canela em pau. Sempre com especiarias. Eles trabalham muito com a energia de harmonização. Esses são os boiadeiros que são chamados. Depois que os boiadeiros do campo, os outros boiadeiros, levam as energias ruins. O povo marajoara é o povo que trabalha com equilíbrio. Logo a gente se liga, eles a energia de Emanjá. E muitos trabalham dentro dessa linha de Emanjá, de Oxum e das Iabás. Tá bom? É um povo muito interessante de ver em terra. Eles gostam de conversar. É um povo mais novo mesmo. Não há uma falange tão conhecida. E trabalham com a cor azul. O sexto povo que nós vamos falar, a sexta falange ligada aos boiadeiros, são os boiadeiros ou chamados de povo do Junkal. Junkal é uma família lá do Catimbó, tá? E é daí que vem o nome deles. Um povo bem antigo, porém não muito conhecido, são os verdadeiros mestres da Jurema. Formada por vários encantados e encantadas, são espíritos que gostam de rodopiar pelo terreiro, dão brados e batem seus chicotes no chão. Não são muito de conversa. Trabalham sempre com ervas, preferem um galho seco do que chicotes e laços. Uma coisa interessante de todo boiadeiro do Junkal é que ele trabalha muito com erva. Então, em vez de ele preferir um chicote ou um laço, ele prefere sempre um galho de planta, ou verde ou seca, tá? Eles trabalham muito com ervas. Gostam de trabalhar com as ervas. A cor é o vermelho, a guia é o olho de cabra, a bebida é o vinho tinto e a erva é a marmeleira, tá? A marmeleira. Fuma o cigarro de palha. A oferenda é sempre um coco, um coco seco, com várias sementes. Vários tipos de sementes diferentes. É um povo que usa muito do reino vegetal, tá? Trabalham sempre com sementes, com ervas, com folhas. Sempre, desta forma, os boiadeiros do Junkal. É facinho você ver um boiadeiro em terra. É aquele boiadeiro que ele não para quieto. Ele brada, ele bate no chão, ele bate o chicote. Ele está realmente descarregando, que é o grande trabalho dele. E a última falange, a sétima falange que nós vamos falar, talvez também seja uma falange bem conhecida, é a falange dos boiadeiros Navisala. Está falange decente do boiadeiro Navisala, o grande patrono da linha dos boiadeiros. O primeiro boiadeiro ao vir em terra, sob essa denominação. Está falange decente do próprio Navisala. Seu povo não tem preferência por atuação. Sua maior característica é o chapéu sempre marrom e o nome acompanhado na descrição Navisala. Isso acontece bastante, né? João Navisala, José Navisala, Pedro Navisala, Boiadeiro Navisala, sempre com este nome. Gostam da roupa e gibão de couro. Preferem cordas grossas, pois eles mesmos dizem não serem boiadeiros, e sim homens que trabalhavam fixamente em fazendas, pretendendo e arrochando o gado. Homens bravos, valentes de pouca conversa, porém sempre prontos para contar uma boa história. São os boiadeiros que ficam mais quietos mesmo, mas são muito fortes e muito austeros no que eles falam. A cor que eles usam é a cor preta, por isso que podem acender velas pretas. Aliás, esses boiadeiros gostam muito de trabalhar com alho, com casca de alho, semente de alho, com cebola. Gostam de trabalhar com elementos que são raízes que nascem embaixo da terra, porque o elemento desses boiadeiros é ligado à terra e ligado ao baluai. Vocês viram que existem sete falanges, e cada falange tem sua cor específica, sua forma de trabalho específica, sua atuação e a forma de se apresentar em terra. Então saia do lugar comum de achar que o boiadeiro só usa chapéu e fica jogando o seu laço gritando que não é isso que acontece. Tá bom? Esse é o nosso doutrinando sobre tudo sobre os boiadeiros. Eu espero que os boiadeiros abençoem a nossa vida, abram os nossos caminhos e livrem os espíritos obsessores do nosso caminho. Agora, se você quiser conhecer um boiadeiro realmente, se você quiser saber mais sobre os boiadeiros, procure um terreiro. Tá bom? Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, nós temos fé, um filho de bem aqui tem luz, nós temos luz, vai iluminar nosso lugar, vai o chávar. Música